E aí meus góspers do coração, tudo bem com vocês? Olha que demora que foi pra mim aparecer nesse canal, não é mesmo? Eu sei que já tinha gente pegando os tridentes de tocha pra ficar aqui na porta da minha casa pra me matar Mas não tem problema gente, porque eu sempre vou voltar aqui, não adianta Pode passar um, dois, três meses se eu vou estar aqui de volta Porque eu amo isso aqui que eu tô fazendo, entendeu? E eu sei que vocês também amam e é óbvio que eu voltaria, né? Bom, o vídeo de hoje vai ser um tema assim muito bacana, muito legal mesmo Como vocês já devem saber que está aqui no título do vídeo, né? Obviamente Então não vamos perder tempo galerinha, sem mais delongas, roda essa vinheta aí logo Como descrito aqui no título, hoje eu vou falar de músicas da Britney Spears que tenham empoderamento feminino Mas antes de eu começar eu tenho que explicar pra vocês o porquê de eu querer gravar esse vídeo Então vamos lá Esses dias eu tava aqui em casa, né? Navegando na internet Até que eu vi um post lá falando sobre artistas femininas que falavam sobre o empoderamento feminino, né? Até que eu vi esse comentário E eu falei, o quê? Então é aí que veio a ideia, né? De eu falar sobre esse assunto Porque eu acredito que muitas pessoas, além dessa POC que comentou isso, devem pensar dessa maneira E isso tá bastante errado, né? Mas Max, você só tá fazendo esse vídeo por conta desse hater da Britney e ou dessa pessoa desprovida de inteligência? Não! Eu sei que muitas pessoas, né? Olham pra Britney Spears como se fosse um produto de gravadora ou que fizessem letras sem conteúdo E eu não julgo elas Mas por que eu não julgo? Porque é justamente isso que a mídia sempre quis vender dela Então essa imagem que Britney tem nos dias atuais e que sempre teve É uma culpa exclusivamente da mídia Então quem consome a mídia, obviamente, né? Sem conhecer a carreira do artista, vai determinar ele daquele certo modo E isso não é só com a Britney não, tá? São com diversas pessoas Ah, outra coisa bastante legal Eu, gente, pra fazer esse conteúdo, eu pedi a ajuda de algumas amigazinhas Que são, né? Do movimento feminista e lutam em prol desse empoderamento feminino Porque eu acho que eu, como homem, não tenho muita, assim, autonomia pra falar sobre esse tipo de assunto Então todas as letras que vão aparecer nesse vídeo foram analisadas por elas, tudo bem? Então não é uma coisa da minha cabeça, não Então não adianta vir essa baitola, ok, hater da Britney e falar Ai, mas essa música não tem nada a ver Gente, tem a ver sim Não foi da minha cabeça Outras pessoas que não tem nada a ver com Britney Spears leram as letras E essas pessoas falaram Max, pode fazer o vídeo Porque essas músicas aí tem letras de assuntos muito importantes Então aborde eles por gentileza Inclusive, o link das redes sociais dessas maravilhosas mulheres Vão estar aqui na descrição deste vídeo Então, por favor, adicionem elas e conversem sobre esses assuntos Caso você tenha interesse, ok? Então já prolongamos demais, né? Vamos lá! Se você é uma POC nova, não vai saber que lá nos anos 2000 A Britney simplesmente detonava tudo Isso mesmo, gente Toda música que a Britney lançava era tendência E entre os jovens, principalmente o público infanto-juvenil, ela predominava É como se fosse a Xuxa dos Estados Unidos, assim Só que em escala mundial, porque todo mundo queria imitar a Britney Então pense numa pessoa que servia de modelo pra maioria das crianças naquela época Ela era muito, muito importante mesmo Apesar de seu primeiro álbum, Baby One More Time, fosse voltado justamente pra esse amor adolescente Antigo antigo e etc Um álbum Oops, I Did It Again Já veio com uma pegada um pouco diferente Isso porque ele dizia sobre a sua maioria também sobre relacionamentos adolescentes Porém também sobre essa independência feminina Sobre essa coisa de ser cobrado o tempo inteiro E uma das músicas que mais evidenciam isso é What You See Is What You Get Essa música tem como tema, né? Falar pras pessoas que as mulheres tem que se aceitar do jeito que elas são E principalmente, os seus companheiros também Em alguns trechos da música, ela diz coisas como Você costumava dizer que eu era especial Tudo estava certo Mas agora você acha que eu estou usando muita maquiagem Que meu vestido é apertado Você não tem motivo pra ser ciumento Eu nunca fui infiel Você nunca deveria tentar me mudar Não posso ser outra pessoa e gosto do jeito que eu sou O que você vê é o que você tem Essa sou eu Você deveria me aceitar como eu sou Eu sei que você me observa quando eu estou dançando Quando eu festejo com as minhas amigas Eu posso sentir seus olhos nas minhas costas, querido Mas não posso ter correntes em minha volta Só uma coisa que eu tenho pra dizer Pois é, galera Sabe quando que essa música foi lançada? Nos anos 2000 Vocês têm noção do quão antigo isso é E aborda temas tão atuais E o melhor, não parei não, viu? Essa música pode não ter sido single Mas a Britney performou ela em todos os seus shows Que eram compostos justamente por essas meninas, né? Principalmente crianças e adolescentes Que estavam ali lá se descobrindo, né? Então é muito importante Esse discurso que a Britney fez naquela época E é claro que eu não poderia deixar de citá-lo aqui, né? Então essa música é maravilhosa Parabéns, Britney, por ter lançado esse hino Ah, mas você acha que acabou por aí? Nananina não Um ano após lançar o Oopsie Did It Again A Britney lança o seu terceiro álbum de estúdio Intitulado Britney Nele, ela trouxe temas sobre sua vida, né? E sobre a sua vivência Então nós temos diversos clipes memoráveis Como o de I'm Not Girl, Not The Era Woman E Overprotective Que dizia basicamente sobre essa independência dela, né? De sua vida E também sobre o seu crescimento Mas Uma das músicas que me chamou a atenção nesse álbum E que fala justamente sobre essa liberdade E de se viver sozinha É a música Lonely O tema dessa música é absoluto Eu consigo viver sem um homem Lembra que eu falei sobre essa independência feminina e etc, né? Que a sociedade emprega Que ela só vai ser feliz se ela estiver com cara A Britney chega aí, ó E dá um soco na cara desse povo Porque ela fala totalmente o contrário Em algumas estrofes Ela canta Não me diga como devo me sentir Ou diga que você está falando sério Minha mente já está feita Eu estou ótima sem você Você não me atrai mais Agora essa garota não precisa de homem nenhum Dizendo o que ela pode ou não fazer Agora eu vivo pra mim Ai, gente, por favor, né? É ou não é temas abordados até os dias atuais? E olha que isso é lá em 2001 Ou seja, 19 anos atrás Infelizmente, até hoje As pessoas têm que fazer o mesmo discurso Porque o machismo, ele está ali, ó Intregnado na sociedade mesmo, né? É osso demais Vale ressaltar que a composição dessa música Foi feita pela própria Britney E eu achei isso bastante legal Porque nessa época ela estava com o seu relacionamento Com Justin Berlake E mesmo assim ela fez uma letra tão legal E tão cativante para as suas fãs Que em sua maioria Mais uma vez dizendo Eram adolescentes A terceira música que eu escolhi Veio no próximo álbum também Tá vendo como que vários álbuns da Britney Foram sucedendo As músicas de empoderamento feminino Eu amo pra caramba Gente, essa música Ela tem um valor um pouco mais sentimental pra mim E pras meninas que eu mostrei Elas ficaram completamente felizes Não que denomina algo de empoderamento feminino Mas aborda um tema muito tabu Entre as mulheres Que é a masturbação feminina Todo fã da Britney já deve estar careca De saber qual música eu estou falando Mas pra você que não conhece Em 2003 Britney gravou a música Toach Off My Hand Pro seu quarto álbum de estúdio In The Zone Apesar do In The Zone ser totalmente sexual E mostrando essa liberdade sexual das mulheres Ela tratou temas bastante delicados também Como essa questão da masturbação feminina É sério As meninas que eu mostrei a letra Ficaram muito encantadas E disseram que não conheciam esse lado da Britney Por isso que eu acho que é muito importante A gente fazer esse tipo de conteúdo Pra abrir a mente de outras pessoas, né? Ah, Max Mas a Madonna já fazia isso Tudo bem A Madonna já fazia isso E com certeza a Britney se sentiu inspirada por ela A questão é o seguinte Qual que era o público que a Madonna alcançava E qual que é o público que a Britney alcançava naquela época Pois é Totalmente diferentes, né? Então cada um teve a sua importância E eu achei muito boa essa música Principalmente porque mais uma vez Foi a Britney que escreveu ela Nos versos da canção Britney diz Eu não tenho vergonha das coisas que eu sonho Me vi flertando com obsceno Dentro do desconhecido eu serei atrevida Eu me amo E isso não é um pecado Ultimamente tenho notado minha própria beleza Eu estou toda em minha pele E eu não vou esperar Eu estou dentro de mim mesma do jeito mais precioso Pois eu acabei de descobrir Que a imaginação tomou conta Outro dia sem um amante Além do mais Estou entendendo o toque da minha mão Uma das meninas que eu mostrei a música Pediu para eu enfatizar sobre esse assunto E eu não vou prolongar muito não Porque eu não entendo totalmente Mas eu vou explicar da maneira que ela me disse Gente, a masturbação feminina O próprio toque ao seu corpo É ainda um tabu enorme entre as mulheres Já era lá em 2003 E ainda é nos dias atuais Muitas têm vergonha Muitas, né? Nem sequer cobiçam esse momento de si De ter um prazer consigo mesma E é uma coisa tão comum no sexo masculino, né? Que eu acho que deveria cada vez mais Ser encorajadas a fazerem isso É um assunto muito importante e delicado E a forma com que a Britney escreveu a letra Falando sobre Eu consigo enxergar minha própria beleza, né? E as minhas vontades É muito importante Principalmente porque Uma da frase, né? Que a minha amiga disse A Isadora Fechou assim com chave de ouro Porque se você próprio não conhece os seus gostos Como que o seu parceiro vai conhecer Parceiro ou parceira, né? Então é muito importante que todos nós conheçamos, né? Os gostos que o nosso corpo tem Pra que assim a gente saia totalmente satisfeitos Dos nossos atos sexuais Então, menininha, se vocês têm problemas com esse assunto Por favor, converse com outras garotas Pesquisem Tentem entender Por que não é nada errado Assim como a Britney diz na música E por isso que eu deixei essa aqui Touch of My Hand Que pra mim É um hino muito importante Dentro do sexo feminino A próxima música que eu vou escolher É do próximo A Britney Foram tudo sucedendo, né? Que é o quê? Peace of Me Porém Eu vou explicar pra vocês primeiro Por que que essa música foi escolhida E qual que é o contexto Que eu, como fã Acredito que a Britney Quis passar pra gente Todo mundo sabe Que a Britney gravou o Blackout Na época mais obscura da sua vida Onde ela quase morreu Entrou em depressão Perdeu a guarda dos filhos E etc Todo mundo já tá careca de saber Sobre o que aconteceu com ela Naquela época Por que que Peace of Me É importante? Muita gente na época Não sacou Mas hoje em dia saca Como que a mídia Foi extremamente machista Com a Britney Naquela época Isso porque A todo momento Queriam desmerecê-la De todas as formas Por exemplo O principal fato De ela ter pedido A guarda dos filhos Foi porque ela saia Pra noitadas Pra se divertir E ficar bêbada E etc Não que isso seja Algo certo Porém Acontece isso com os caras O tempo inteiro Muitos deles Nem sequer Ficam presentes Com as crianças Saem o tempo todo E nem querem saber Inclusive a Britney Disse isso na música Why Should I Be Sad Quando ela citou Que o Kevin Ia pras noitadas De Las Vegas O tempo inteiro E deixava ela sozinha Em casa Com as crianças E por incrível que pareça Ninguém falou sobre isso Pois é gente Então essa música Representou muita coisa Pra Britney Principalmente Pra dar um chega Pra lá Nessa mídia Tão machista Que colocaram ela Como vilã O tempo inteiro Apesar da letra Falar muito Sobre essa questão De deboche Dela com a mídia Uma das estrofes É completamente Sobre empoderamento feminino E eu vou dizer Pra vocês o porquê Acho que não vejo Problema em trabalhar E ser mãe Mesmo com uma criança No colo Continuo ganhando Quantias excepcionais Bom Na minha percepção Por que que essa frase Foi importante Não sei se vocês sabem Mas as mulheres Quando estão grávidas Ou que tem filhos São dadas como incapazes Praticamente Eles acham que a mulher Não consegue fazer mais nada A não ser cuidar Do seu próprio filho E por isso que surgiu Aquela questão do homem Sair pra trabalhar E a mulher ficar em casa Porém gente Isso é completamente mentira As mulheres conseguem Fazer as coisas Tão normais Quanto os homens Inclusive até mais Por que? Se fosse uma coisa dividida Se tanto o pai Quanto a mãe Cuidassem da criança Da mesma forma Os dois conseguiriam Cuidar da criança E sair pra trabalhar Não é mesmo? Porém na maioria dos casos Não é isso que acontece Porque a mãe Sempre carrega A carga dupla Ou seja Ela tem a carga dela Em casa De cuidar da casa Cuidado da criança E ainda tem que sair Pra trabalhar Para ter a sua independência Financeira Então por isso que eu acho Que essa música Essa estrofe Foi muito importante Pra mostrar que Poxa Não é porque eu sou mãe Que eu não vou poder trabalhar E ganhar a minha grana Outra visão também Bastante legal Foi que a Isadora Me descreveu Quando ela ouviu Essa música Essa piece of me E eu vou ler aqui O trechinho pra vocês Que ela falou Só pra vocês entenderem O ponto de vista dela Piece of me Pra mim Representa os lugares Que a mulher pode ocupar Principalmente Quando se é famosa Mas também Em relação aos homens Que atingem O ápice do sucesso Porém Nós mulheres Ainda assim Vamos ganhar menos No caso da Britney Penso que ela quis Colocar isso De certo modo Para a sociedade Entender Ou mostrar Que quando os homens Passam por conflitos Pessoais Não são questionados Igual ela foi É basicamente O que eu já tinha dito Só pra explicar Aqui a questão dela É sobre essa coisa De por exemplo Tudo que aconteceu Na Britney Em 2007 Ela é apedrejada Até os dias Atuais se bobear Mas homens Diversos machos Escrutos Fazem coisas Todos os dias Principalmente No mundo Do entretenimento E ainda assim Continuam ilesos Pela sociedade Então acho Essa música Muito bacana E por isso Que eu coloquei ela aqui Mas pra ter Essa percepção Sobre o encoderamento Vocês precisam entender A história da Britney E o que ela passou Naquela época Caso você tenha curiosidade Eu tenho um vídeo aqui Falando sobre tudo Sobre essa fase Pra vocês entenderem melhor O que nós queremos dizer aqui Ok? Então é só clicar no card assim E por último Mas não menos importante Essa música Na verdade Música e clipe Elas geram um encoderamento Feminino Na minha opinião Não direta Mas de um assunto Bastante delicado E ainda preconceituoso Na sociedade Que é O sexo a três Sim gente O sexo a três Já é um tabu Entre qualquer gênero As pessoas ainda Por fato de ter Essa questão monocâmica Não entendem Que isso pode acontecer E que se as pessoas Estiverem no consenso Nada a ver Tudo bem Não está errado A Britney trouxe Essa música O sexo a três Lá em 2009 E 2010 Se eu não me engano Porém Por que que eu achei Que ele é um empoderamento Feminino Apesar do sexo a três Ou homenagem a troar Ser um tabu Entre a sociedade Dentro do próprio ato Só quem se consagra É o homem Sim gente Na maioria dos relacionamentos Heterossexuais Essa prática Só equivale Quando é pra agradar O homem Olha que bacana Ou não Vou tentar desenhar melhor O sexo a três Gente É um sexo que compõe Por três pessoas Porém Quando se aplica Entre casais Que estão querendo Testar algo diferente Na maioria das vezes Tipo 90% Ou até mais São duas mulheres E um cara Porque se for o contrário O carinha não aceita Você acha que é brincadeira? Mas não é gente Isso é muito Mas muito verdade O sexo a três Principalmente no relacionamento Hétero Só vale Quando é duas mulheres E um cara Porque segundo os caras A maioria deles Falam Não aceitam o outro Na cama Por questão de machismo E masculinidade frágil Então a mulher Pra agradá-lo A cada que aceita Essa condição Às vezes ela nem se diverte Ou até faz forçada Entre aspas Não posso dizer Porque eu não tô na cabeça De cada um Mas eu falo por questões Tipo assim De próprias mulheres Conversando sobre esses assuntos A maioria delas faz Porque o cara Falou que era legal Mas em nenhum momento Ele pensa no gosto dela E só no dele Mas o que a Britney Tem a ver com isso Max? É que nessa música Tree A Britney Não fala de duas mulheres Em um cara E sim de dois caras Em uma mulher E vocês podem achar besteira Mas uma música Que alcança milhões E milhões de pessoas Principalmente do público Feminino E masculino Né? Né? Tem os genderfluids Hoje em dia Mas eu acho que não se aplica Né? É muito importante Porque mostra que a mulher Também tem seus desejos E que pode sim O sexo a três Ser feito de outra forma E que tá tudo bem Então eu acho que essa música É muito importante Porque mostra de uma maneira Bem descontraída E bem natural Que o sexo a três Também pode ter o gosto Da mulher envolvido E não só do cara E eu fico imaginando O quanto de mulheres Pensaram Pararam e pensaram Poxa Eu acho que eu posso Tentar fazer dessa forma No meu relacionamento Se a Britney pode Por que que eu não vou poder? E por isso que eu acho Que essa música Também representa um empoderamento Feminino enorme Na discografia da Britney E por isso que eu citei ela aqui Em diversos momentos da carreira A Britney sempre pressionou Sobre a sexualidade feminina Né? E o quanto elas podem Se sentir amadas E adoradas Com seu próprio corpo E isso é bastante legal Até hoje em dia Quando vocês veem Fotos da Britney na rua Ela toda descabelada Às vezes em cima do peso E ela não estando nem aí Pois é Pra vocês que gostam De rostos lindos E barrigas chapadas Podem ficar futos Mas pra quem é Daquele jeitinho Da Britney Que a maioria esmagadora Das pessoas Que não se admitem Né? Porque falam Acham que Instagram E famosos São todos em recados 24 horas por dia Também é um empoderamento feminino Porque ela mostra Que ela não tá nem aí Com a opinião das pessoas E que ela também Pode sair desleixada De casa Porque os homens fazem isso O tempo inteiro E ninguém reclama Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixem seu like Compartilhe E comentem aqui Tudo bem? Vejo vocês até o próximo vídeo Beijo no coração de vocês E... It's Britney, bitch Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho